Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. Essa semana eu arranquei o dente do siso e eu tô meio que de repouso porque tô sentindo um pouquinho de dor, mas claro que eu não podia ficar sem ventanada por aqui. Embora eu tenha dois móveis aqui pra transformar a minha espera, eu resolvi fazer alguma coisa um pouco mais leve. Então recorri ao meu baú de madeira. Muita gente tem curiosidade pra saber onde é que eu guardo tanta coisa num apartamento. E é assim, gente, aproveitando cada espacinho. As madeiras recortadas assim, pedaços pequenos de madeira, eu guardo dentro desse baú que fica aqui debaixo da minha mesa de trabalho. E olha que picadeira de madeira. Qualquer um jogaria fora, mas não eu, né, gente? Porque eu sempre penso que posso precisar de algum pedacinho em algum momento. E eu resolvi ir até esse baú pra ver o que eu tinha por ali de madeiras e tal e ver se eu tinha alguma ideia do que fazer. Claro que na minha cabeça eu sempre tenho várias ideias, até porque eu vivo pesquisando no Pinterest e a minha pasta de inspirações lá é lotada de referências. E já que a gente tá na primavera, eu achei que viria bem a calhar um projeto primaveril. Vou fazer, então, uma floreira no vídeo de hoje. E, gente, ficou um dos projetos mais lindos que eu já fiz nesse canal. Ficou incrível! Aguenta aí pra você ver o passo a passo direitinho e no final você me conta o que você achou. Eu comecei, então, selecionando ali algumas madeiras que eu iria usar. E essas aqui são pontas de um estrado de cama. Há um tempo atrás eu encontrei esses estrados aqui. E eu usei esse estrado pra fazer os pés dos meus banquinhos lá da minha sacada. Se você não assistiu, vale muito a pena que ficaram lindos os bancos. Eu fiz com um caixote de vinho e usei esses estrados de cama, essas madeiras de estrados de cama, pra fazer os pés. Pois bem, fiquei com um monte de pontinhas dessa aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Mas elas não estavam cortadas assim tão retinhas. Porque eu tinha cortado na tico-tico naquela ocasião. Eu ainda não tinha a minha serra e esquadria. Pois bem, liguei a esquadria pra fazer um pouco de barulho aqui. Porque esse prédio está muito silencioso no dia de hoje. E cortei todas as minhas madeiras do mesmo tamanho. Pra minha floreira, eu sabia que eu precisava de cinco pedaços de madeira. Pedaços maiores até. Mas como eu não tinha, eu tinha esses pequenininhos. E eles são assim quase que inúteis, né? Então eu resolvi aproveitar esses aqui e eu acho que vai dar certo. Depois das madeiras já cortadas, retirei todos os restos de grampos que ainda tinha por aqui. E a minha missão era unir essas madeiras pra que eu formasse as paredes da minha floreira. E pra unir, eu usei cola pra madeira. E esses palitos aqui, é como se fosse aquele abaixador de língua. Palitos de madeira, como se fosse palitos de sorvete. Só pra segurar aqui no lugar enquanto a cola faz a sua função. No final, essas madeiras vão ser parafusadas e pregadas umas nas outras. É mais pra que a cola faça a sua função aqui e ela fique no lugar. Vou colocar alguns grampos aqui também com grampeador de tapeceiro. Tudo na ideia de unir essas duas madeiras pra que elas fiquem juntinhas. Então eu fiz duas peças com duas ripas e duas peças com três ripas. Só depois que eu uni as madeiras é que eu me dei conta que eu poderia já ter recortado aqui do jeito que eu precisava, né gente? E olha só como que eu sou atrapalhada. Fiz toda a sujeira com a Serra Esquadria, depois limpei tudo, aspirei tudo direitinho. Daí me lembrei que eu tinha que recortar esse telhado aqui, porque a minha floreira vai ter forma de casa. Pois vamos, né gente? Tá tudo limpo, mas vamos sujar de novo. E a ideia inicial era usar essa madeira quadradinha que eu tenho aqui, ó, pra fazer o fundo da minha casinha. Mas eu percebi que a minha floreira tava ficando rasa demais. E aí eu recorri ao meu baú novamente e achei esse pedaço aqui que dava pra montar as paredes em cima do chão ali. E em cima da madeira que vai fazer o chão da floreira. Assim eu ganhei quase dois dedos aqui de altura nas paredes da minha floreira. E isso foi muito bom. Com o chão já recortado, agora sim eu já limpei toda a sujeira por aqui. E eu acho que não vou fazer mais sujeira. Pelo menos não sujeira grossa. Vou dar uma lixada nessa madeira, só pra deixá-la um pouco mais porosa. Porque a ideia vai ser pintar tudo isso. E aí eu tirei a rebarba de todas as minhas partes e é hora de montar. Eu marquei as minhas paredes aqui com uma caneta pra eu saber exatamente onde eu deveria furar. Com uma broca bem fininha, fiz dois furos pra cada lateral. Acho que vai ser o suficiente. Usando cola e parafusos longos eu fixei as paredes da casinha. Tá vendo que eu tenha alguns anos. Três grampos de tapeceiro aí entre uma madeira e outra. Eu fiz isso pra afirmar melhor, mas eu vou retirar isso aqui daqui a pouco. Pra unir uma parede na outra, eu preferi usar preguinho mesmo. Porque eu não queria aquele parafuso aparecendo. Passei cola nas laterais. Eu tinha pouquíssimo espaço pra fazer isso. Eu acho que eu devia ter passado a cola antes, mas tá tudo bem. Porque eu acho que o tanto que eu consegui passar aqui vai ser o suficiente. Então, fui passando cola ali nas gretinhas e pregando com preguinho fininho. Tá pronta, gente. A minha casinha já tá montada. A estrutura da floreira tá pronta. E a gente tem mais duas etapas pela frente. Uma vai ser a do acabamento e a outra dos detalhes, que é a mais legal de todas. A parte do acabamento inclui o telhado aqui. E eu tô usando essa ripinha de acabamento, que ela tem um frisozinho. Olha como que ela é bonita. Vai dar certinho pra fazer essa parte do telhado. E como ela é uma madeira trabalhada, a parte da frente aqui eu não consigo sobrepor uma a outra. Então, eu resolvi deixar elas afastadas. E cortei esse pedacinho de torneadinho aqui. Um roliçozinho de madeira. E vou colocar aqui na ponteira da minha casa. E eu resolvi fazer a parte da porta da casinha sobressaindo ali. Foi uma ideia que eu vi no Pinterest mesmo. E eu achei bem charmosa. E claro que eu vou copiar. Só que eu cansei de fazer sujeira lá com a serra esquadrida. Essa vez eu cortei com a tico-tico. Mas olha o problema da tico-tico, gente. Olha que tortice que ficou isso aqui. Vou ter que ajustar na lixa agora. Fazer o quê? Vou dar um jeito nesse telhado aqui. Esse aqui eu não vou colocar o rolicinho de madeira. Eu vou tentar fazer um recorte aqui nessa parte de cima. Para que eu possa sobrepor ele. Olha lá. Cortei aqui. E aí ele vai se encaixar aqui direitinho. Para fazer a casinha, eu fiz uma marcação aqui da largura da minha régua. E eu queria fazer ela rebaixada. Só que se eu cortasse a madeira toda ali com a tico-tico, ia ficar rebaixada demais. Eu não queria essa porta lá tão funda. Eu queria ela só um pouquinho rebaixada para dar ali uma diferença, um relevo. Para fazer de como que era a porta mesmo. Então eu peguei a minha dreamer com esse disquinho de corte. E marquei aqui exatamente onde eu fiz as linhas. Aprofundei bem esse disquinho para que ele cortasse mesmo. E depois eu fiz vários risquinhos. Assim, a mão livre, nada reto não. Porque a ideia é desgastar mesmo isso aqui para que ele possa aprofundar. Depois eu vou lixar. Eu quero que isso aqui dê um baixo relevo. Agora sim eu venho com a minha lixa. E vou desgastando para dar o baixo relevo dentro das linhas da minha porta. E está ficando aqui uns risquinhos que eu achei muito charmoso. Ficou assim como se fosse uma porta de madeira mesmo, sabe? Vou deixar isso aqui. Nem vou afundar tanto porque eu gostei desse detalhe sutil aqui, desses risquinhos na porta. Com a portinha já em baixo relevo, eu vou fazer uma espécie de batente aqui. Na verdade, a ideia inicial era essa, mas eu acabei mudando. Espera aí que eu já vou te contar. Eu estou usando aqui palitinhos de sorvete, daqueles mais fininhos que tem, para fazer os detalhes da porta. Agora sim eu estou com todos os meus telhados e a parte da porta pronta. É só colar tudo isso. Eu não me dei conta, mas a parte do telhado aqui, da lateral, onde vai ficar a porta de entrada da casa, eu precisei fazer diferente. Então eu marquei ali exatamente como estava o triângulo do telhado e fiz um corte aqui numa madeira um pouquinho diferente, numa ripinha um pouco diferente, para poder fazer o telhado. Vamos ver se vai encaixar aqui. Olha lá. Certinho, gente. É isso mesmo. Agora é só colar. E aí Para fazer as janelas, A ideia inicial era pintar, mas eu me lembrei que eu tinha umas janelinhas de madeira balsa aqui. Essas janelinhas de fazer maquete mesmo. Eu comprei para fazer um projeto de Natal, acabei não usando, porque elas eram grandes demais. E eu acho que vai ficar bom aqui. São janelas grandes, quase do tamanho da porta, né? A proporção ali não ficou tão boa. Mas eu acho que vai ficar bonito, gente. Existem casas com janelas muito grandes, né? Do tamanho da porta. Então eu acho que não faz mal. Vou usar aqui. Só fui ali movimentando para decidir o posicionamento de cada uma das janelas. E assim que eu decidi onde cada uma ia ficar, eu fiz uma marcação aqui, porque eu quero pintar as janelas antes de pintar a casinha. E eu já fui pegando alguns outros objetos que eu tinha por aqui, que ia compor aqui a minha construção. Olha essa mesinha, gente, com uma bacia em cima, ou uma pia, não sei. Eu sei que é muito charmosa, né? E ela é feita de gesso. Eu ganhei ela. Eu estava aqui guardada junto com umas outras miniaturas que eu ganhei da Kate. E eu já posicionei ela ali para saber exatamente onde cada coisa vai ficar. Com as janelas desenhadas, eu pintei com uma cor cinza bem escura, quase preto. E então, parti para a pintura da casinha. E eu estou usando uma tinta branca aqui. Nesse caso, eu estou usando a látex, mas poderia ser a acrílica também. E eu gostei bastante do resultado, porque ela foi cobrindo ali algumas imperfeições que a madeira tinha. Até algumas gretas entre uma madeira e outra. Ela preencheu bem e ficou com umas marcações do pincel, que eu achei bem bonita. Com a casa toda pintada de branco, eu peguei uma tinta verde aqui. É um azul meio verde. É a tinta que eu usei para pintar os móveis do meu quarto. E vou fazer os detalhes dos telhados todos dessa cor. E eu fiz um teste das janelinhas. Pintei uma na mesma cor dos telhados, para ver como é que ia ficar. E a outra eu escureci com cera. Eu chamei o Samuel para me dar opinião. Porque eu estava com vontade de usar aquela que eu fiz com cera. Mas eu queria uma segunda opinião. E assim que ele viu, ele disse que melhora a encerada mesmo. Porque a outra estava ficando muito combinandinho, assim. Então, confirmada a escolha, eu vou escurecer todas as madeiras. Só que não com cera, que eu achei que ficou muito preto. Eu vou usar aqui a noganina e escurecer todas as janelinhas. Aproveitei a noganina para passar nessas peças de gesso, para ver se escurecia o seu parceiro. Vou usar essa plaquinha também de gesso, ó. Vamos escurecer ela. Como essa peça vai ficar na área externa da casa, eu quis transformar essa bacia, que provavelmente era uma bacia de pia, de louça e tal, numa espécie de galvanizado, né? Então, eu estou pintando aqui com tinta prata e cinza, fazendo algumas manchinhas para ficar com esse aspecto de galvanizado. Escureci toda a parte de baixo com uma tinta marrom bem escura. Ai, gente, está ficando pronta a casinha, está ficando linda demais da conta. Hora de colar todas as janelas. Usei cola para madeira e só fui posicionando ali onde eu já tinha pintado. E olha lá o que eu resolvi fazer na minha porta. Eu resolvi usar esses palitos, não para fazer o batente, mas para fazer alguns detalhes ali na portinha, para que ela ficasse mais real. Olha lá se não ficou muito charmosa essa porta, gente. Tão delicada que eu tive até que montar com uma pinça. Nessa plaquinha, eu vou bater um stencil aqui escrito Flower, porque ela vai ficar numa parte da casa que vai ser uma espécie de jardim. O meu aparador aqui com flores está ficando lindo, né, gente? Eu saí pela casa catando várias pontinhas de plantinhas artificiais que eu tinha. E eu gosto sempre de misturar diversos tipos de folhinha porque fica mais natural o arranjo. Então, fui pegando aqui, cortando pedaços bem miudinhos e colando com cola quente para montar uma floreira bem linda. E eu experimentei o meu aparador assim mesmo lá na minha casinha, mas não ficou muito bonito, não. Esse marrom não ficou assim com cara de madeira, sabe? Então, eu resolvi passar a vela aqui em todo o corpo do aparador e vou pintar de branco para fazer uma pátina. Dei uma sujada nessa escadinha, que também é do mesmo material das janelas, é de madeira balsa, para poder usar ela em algum lugar. Com a tinta seca do aparador, olha lá, vim com a lixa e fiz uma pátina, igual a gente faz nos móveis mesmo. Agora sim, eu acho que está parecendo um aparador de madeira. Olha o que eu fiz na escadinha, gente. Prendi um pedacinho de planta artificial aqui que eu tinha e rolei ali como se fosse uma trepadeira. Ficou muito charmoso. Eu cortei um dedal ao meio para fazer alguns vasinhos para colocar perto dessa área de flores aqui. Só colei com cola quente e depois dei uma batidinha nele com tinta branca e cinza, só para ele parecer um pouquinho mais gasto. Fiz dois arranjinhos, olha lá. Só no final de tudo que você vai ver que eu acabei colocando uma maçaneta nessa porta. Eu só me dei conta depois do projeto pronto. Inclusive nas fotos finais, algumas estão com maçaneta, outras não, porque eu só me lembrei de colocar depois. E colei todos os meus detalhes ali usando cola quente e está pronta a minha floreira, gente. O tamanho dela ficou perfeita para usar com um pote de sorvete de dois litros. Coloquei a tampa do pote lá por baixo para segurar algum excesso de água aqui que sair da rega. Plantei um tomilho que já estava lindo e florido. E deixa então eu te mostrar o resultado do projeto usando alguns pedaços de madeira velha. E deixa então eu te mostrar. E deixa então eu te mostrar. E deixa então eu te mostrar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na máscara ali. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.